O que é, mulher? Tô entendendo Mulher lá de Sebacha, menina É o que, Gretchen? É, mulher, transando mal prito Mulher lá de Sebacharia, minha amiga Que porra bonita, amiga Cheguei aqui no evento Solidário de Mariana Ó, eles tão vendendo espetinho Aqui pra o pessoal que vim Comprar, pra ajudar Tem barraca de lance Então você que ainda não veio pra o evento Vê o que tá acontecendo aqui agora na ABB Amigo, quer um espetinho de carne Aqui na ABB de Serrinha O ingresso é 10 reais, gente Em prol de Mariana Que tem ame tipo 1 Tô aqui esperando vocês, viu? Agora veio de animal print, paciente Como é? É uma tendência de chalamoro, né De animal print É, onça é o que? Zebra? É uma onça, filha Oi? Onça pintada Aqui é o senhor Que o que? Ela tá perigosíssima, mulher Ai, ai Essa eu acho que eu não sei dos papos, né Porque eu lhe conheço sim, meu amor Olha Olha a coisa linda Essa festa foi preparada pra mim Oi, gente Oi, gente Da mesa de salgados Aqui, ó Em prol de Mariana Você já comprou algum salgado? Eu vou beber uma cerveja Vai beber cerveja, né Eu já comprei também Salgado Eu já comprei Eu já comprei Eu já comprei Eu já comprei Eu posso beber uma cerveja Ela tá um mil Ela passou um iluminador na cara A cara ficou meio russa Eu não entendi nada É o que? Tem um namorando aí, é? Não entendi Hoje É uma festa beneficente Tem um namorando aqui dentro da festa Mulher Mulher, o que é? Você tá descosturando, mulher Amiga, não entendi esse short da senhora Você vai ver me copiando Foi short igual o meu Mulher, não Amigo, o seu tá Amiga, essas pernas Mulher, essas Olha, lindas Suas pernas, amiga É um bar Seu nome é Gabriela Gabriela Cravo e Canela Morta Passada, amiga É um corpo É um corpo, fia Morta Beba Fique beba E fique sol Viu, gata? Não me dê trabalho, não Amor, você só precisa saber de uma coisa Quem mata é a morte Não é a cachaça Tá bom, fia Ótimo Eu que esse boy Beija a mão dele Beija a mão dele Beijo, marido, buraco arrombado Ninguém viu não, amiga Ninguém viu acontecer no banheiro masculino Ninguém viu, relaxa Igual que é que você beija Que é que tem Mesteiro de banheiro masculino As meninas que foi no banheiro masculino Você tá vendo que é que foi menino Aí eu me... Vem abrir aqui Aí eu não fui menino Aí foi... Aí foi... O banheiro lá cheio de macho Cheio de macho E vocês lá mijando Só faltou minutos de falar Só faltou minutos de falar Muito bem, muito bom Obrigado Legenda Adriana Zanotto